Em nome de Cristo É agora o tempo favorável É agora o dia da salvação Buscai o Senhor enquanto pode ser achado Invocai-o enquanto Ele está perto É agora o tempo favorável É agora o dia da salvação É agora o tempo favorável É agora o dia da salvação Abandone o ímpio o seu caminho E o homem injusto suas maquinações É agora o tempo favorável É agora o dia da salvação É agora o tempo favorável É agora o dia da salvação Volte ao Senhor que terá piedade dEle Volte para Deus que é generoso no perdão Em nome de Cristo Em nome de Cristo Nós o suplicamos É agora o dia da salvação É agora o tempo favorável É agora o dia da salvação É agora o dia da salvação É agora o dia da salvação